Vamos jogar lá em cima Vamos jogar lá em cima Quem não dançar vai se dar mal Piririmbau, piririmbau-pau Ajoelhou, vai ter que pegar Piririmbau, piririmbau-pau Quem não dançar vai se dar mal Piririmbau, piririmbau-pau Ajoelhou, braço! Vamos jogar, joga! Esse é o meu metal! Tem quem convidou a mulherada Que foi levar na festa dos chamaradas Chegando lá, foi aquele fuzio Nas horas ao meio do geral Eu não tô de fuzio Pou, pô, pô, julgando pra todo lado Lá simoninha de anas e lascadas Chegou batendo o pressão Subiu, 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 desceu, desceu Subiu, subiu, subiu Desceu, desceu, desceu Subiu, subiu, subiu Subiu, subiu, subiu Desceu, desceu, desceu É o seguinte Para o Vestes e toda a galera aí embaixo Vamos dançar, legal? Piririmbau, piririmbau-pau A galera que tá feliz Chamando o braço É mais ou menos assim Piririmbau, piririmbau-pau Vem comigo, meu batera Oh, requebro, requebro, requebro Requebra, requebra, requebra assim Requebra assim Requebra, requebra, requebra assim Olha o mirimbau-pau Piririmbau, quem não dançar vai se dar mal Piririmbau, piririmbau-pau Ajoelhou, vai ter que dançar Piririmbau, piririmbau-pau Quem não dançar vai se dar mal Piririmbau, piririmbau-pau Ajoelhou, rola metal Corrado Cuidado 漂亮 Explora Não Clica 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 Caraca Clica